Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil defende na reunião das Nações Unidas sobre o Clima em Nova Iorque um acordo com todos os países do mundo com medidas concretas para reduzir a emissão de gases que provocam aquecimento global. Cerca de 30 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão atuar em municípios de difícil acesso durante as eleições deste ano. E ainda, o número de órgãos transportados pelas companhias aéreas cresceu 18% no primeiro semestre deste ano. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!